E aí Acompanhadinha bonitinha, esse baixadinho, deve ser turbo né Bom dia, bom dia galera, beleza? Aqui é o Duda, deu uma paradinha aqui rapidinho Já ia pegar apoio, mas deixa eu ver aqui rapidinho O seguinte, tava agarrando fino, nem coloquei a bota, não vou pôr não Ah, vambora Saí de casa já com a capa né, mas tava agarrando bem fininho Vou pôr a bota, vambora Aí, ó, engrossou, engrossou, aí eu dei uma parada aqui pra conferir Não, já tô saindo Beleza, eu conferi o buraquinho da câmera né, pra não entrar água Eu isolo com fita isolante, aí não entra água E a fita isolante eu coloquei ontem, e ela tá usada, mas vai dar pra ir embora, pra ir trabalhar Vamos lá Vamos pra luta, graças a Deus Mais um dia lindo, dia de chuva, graças a Deus Hoje é quarta-feira Deixa eu arrumar aqui as caldas, dia 6 6 de novembro de 2014 É, chuva é chuva, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá É muita chuva, engrossou mesmo, ainda bem que tá chovendo Tem dois dias que tá chovendo em São Paulo, sem parar É isso aí, ó Engrossou mesmo, agora eu vou parar pra pôr a bota, certo? E meu pé já tá ensopado Puta, que anta E aí, isso é 10? O que falar? Puta, vou ter que parar pra colocar a bota, hein, mano Vou parar ali, ó Peraí que... Caraca, mano, meu pé já tá molhando dentro, caceta Tiazinha na paz Deixa eu ver se dá pra me parar ali Se dá pra parar ali, ó Embaixo da passarela, rapidão, só pra colocar a bota Caramba, que burro que eu fui Acabei de parar ali pra conferir a câmera E eu coloquei a bota É uma anta a minha Vamos parar Puta, meu pé já tá ensopado, cacete Tá embora Já morreu E nada Vou parar ali, né Porque eu fiz a patência do ônibus Vai ser um filme, certo? Vamos lá Peduda Caraca, hein, mano Olha isso aí Eita, não Vou ter que guardar a bola, o sênis lá, mano Poxa, que puta, poxa, que puta Ai, 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 ai Essa sacolinha aqui, eu já pôs só essa sacolinha no pé, mano Mas já é Se tem uma ali, eu não vou pegar, não É um burro mesmo, né, mano Quem manda ser burro? Uma anta Preguiçosa Eu não sei se vai caber meu tênis ali dentro do Do Ai, do baú Tem minha bolsa Tem o maimitão E eu ia sair de casa sem capa Que não tava Tava uma garoa bem fina Nem se, né, aliás, não tava nem garoando Aí começou a garoar fino Aí eu, deixa eu pôr a capa E agora engrossou Bom, vamos lá Deixa eu ver Vamos ver se cabe aqui Vamos ver se cabe no porta-malas A gente aperta um pouquinho Foça aqui um pouquinho E deu Ai 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 Aê Vai ficar aí Certo, agora vamos embora Ai, ai Ai, vamos lá É, chuva, filho É, muita chuva É, muita chuva Na boia Vamos na boia É, muita chuva Moiu ali, tá sem capa Ai, moiu Ai, moiu tudo Nossa, olha o carro É, eu tô lá Aqui, ó Nossa, dágua Do lado da esquerda Tá, água D'água Tá, água Tcha, água Tcha, água Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.